Nascido fora do eixo Deixado e tanto a pena Morrendo e me preocupar Na vida todos tem defeitos E os erros que me viram a ser Num governo daquele Nada foi feito pra durar Sendo tentando ser jovem, gente tentando ser mal Estão fazendo de tudo pra parecer normal Mas tudo é relativo E corrente e natural E o resto é FAKE 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 O resto é FAKE FAKE